Música Viva Nossa Senhora do Salegante! Viva! Viva Nossa Senhora do Salegante! Viva! Você participa da processão há 10 anos e costuma vir descalça. Por que isso? Por causa de uma graça pedida pelo meu filho que está vivo hoje. Que eu vim um ano pedir para ela, para ela descobrir tudo que ele tinha. E ela me ajudou. Ave Maria, cheia de graça, Senhora! Música